O que? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, eu já ia embora nesse processo aqui, quando eu me lembrei que eu deveria falar um pouco sobre strokes. Ok? Strokes, vejam, aos pouquinhos, você, a escrita, o typewriter de texto, a contagem de números, os elementos gráficos e os strokes, eu acho que eles são a base de praticamente 90% de todos os HUDs. Os HUDs funcionam dessa maneira. Elementos gráficos, elementos gráficos que você posiciona aqui, sobe um pouquinho, desce, etc, etc, faz pequenos movimentos aqui, pequenas coisas abruptas. Veja, isso aqui também é muito comum você fazer o objeto piscar aqui na base da transparência, você apaga a transparência, enfim. Mas vamos falar especificamente do seguinte, Layer, New, Solid. Vamos gerar um outro sólido. Na verdade, não importa a cor do sólido que você está gerando. Então vamos pegar, vejam, quando eu tenho o sólido já pronto aqui, Layer, Solid, Settings, eu posso vir aqui, posso gerar o sólido em preto. E vou vir aqui e vou fazer o seguinte, veja, vou clicar com o Shift, eu dou, eu deixo horizontalizado a minha barra. Eu tiro o Shift, ponho ele de novo, aqui está. Se eu vier aqui, vejo, ele vem aqui direto, então eu posso vir aqui fora, por exemplo, cancelar o meu, opa, cancel, e volto aqui, ah, inferno, volto aqui para ter um... Eu vou conseguir. Clico aqui fora, clico aqui dentro para ter um segundo, ok? Pronto. É isso que eu queria mostrar para vocês. Bom, não estou vendo nada, está tudo preso, posso mudar a minha visualização, ok? para poder mostrar o que... Mas não vou fazer isso por enquanto, o que eu vou fazer é o seguinte, vou vir aqui, vou dar um Effect, Generate, Stroke, ok? E quando você gera o Stroke, vou dar um All Mask, On Original, On Transparent, pronto, On Transparent. Aqui está o meu Stroke, ok? Vou aumentar um pouquinho, eu tenho linhas aqui. Ah, que bacana, tenho linhas, etc, etc. Como eu faço para essas linhas? Para animar essas linhas? Bom, é muito simples. Vejam, Brush Hardness, eu defino, ou Hardness, eu defino se eu quero uma borda suave, ok? Ou uma borda dura. Com Send, eu passo a borda dura, o Hardness também, ok? Bom, basta eu vir aqui no meu End, U, e 0, e eu terei, vejam isso aqui, bom, aí vocês vão perguntar, cara, como é que faz os dois ao mesmo tempo? Tira o Stroke Sequence ali, ok? Os dois aí entram do mesmo jeito, pof, ok? Ah, eu queria agora fazer, agora tem o seguinte, vejam só, vamos dar um Stroke Sequence, e eles funcionam dessa maneira. Ah, mas eu queria que a luz fosse, esse troço fosse desaparecendo, então venho aqui, por exemplo, eu vou dar um Start, 0, U, para eu ver o meu Start, eu vou colocar meu Start aqui, e vou colocar isso aqui, o Start em 100, puf, aqui, eles sumiram, então o que vai acontecer? Ele vai percorrer, vejam só, ok? Então, se eu quiser, por exemplo, ah, eu quero que ele escreva todinho, e depois vai embora, então ele aqui, ele vai escrever todinho, as duas linhas, e depois elas somem, ok? Isto é, ah, deixei em 97, não sumiu, agora sumiu, ok? Bom, acho que os Strokes, eles são muito, mas muito interessantes, para você fazer, algum tipo de grafismo, ok? Eles são grafismos muito, muito instigantes, porque, ok? É, se você tiver, umas, umas trajetórias interessantes, aqui, tal, não sei o que, você pode, fazer com que seu grafismo, fique interessante, vejam, por exemplo, ah, eu posso, no meu Black Solid, veja, eu vou clicar, vou fazer um novo aqui, 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 por exemplo, lá vai, vejam só, lá vem o meu grafismo, grafismo, ok? Se eu quiser, que eles apareçam todos, ao mesmo tempo, basta, vejam só, ok? Acho que isso aqui, determina, era tudo que eu queria mostrar, acerca destes, destes materiais aqui, bom, vocês já sabem, números primitivas, Anchor Point, agora nós vamos falar, sobre texto, mas texto, será alvo, do nosso próximo vídeo, por enquanto é isso aí, tchau, 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 Obrigado.